Olá, amigo pecuarista. A dica de hoje é sobre Fosbov Núcleo Proteico, um produto altamente versátil para o período tanto agora da pré-seca quanto na seca. Produto que pode você trabalhar na propriedade, fazendo energético, proteico, rações de baixo, médio e alto consumo. O produto é bem versátil, trabalhando com a mistura com milho, fazendo com que os animais entrem agora na seca, trabalhando até o final da seca. Produto que dá um melhor rendimento, produto com monenzina, um produto muito bom para a gente trabalhar nesse período. O produto Núcleo Proteico misturado com milho, ele dá um melhor resultado para os animais. Trabalhando com a pré-seca, a gente consegue ter um alto desempenho, tanto na saída com cria, recria e engorda. Trabalhando com várias misturas, quanto 25 núcleo e 75 quilos de milho, 25 núcleo, 50 quilos de milho e 25 núcleo e 25 milho. Um produto altamente versátil. Essa é a dica de hoje e qualquer dúvida procure toda a turma de campo da Tortuga. Legenda Adriana Zanotto